Walter William da Silva, de 26 anos, foi preso na noite de ontem após roubar um carrinho de lanches na avenida Kakogawa. Usando uma faca para intimidar a vítima, Walter conseguiu levar 260 reais em dinheiro do caixa. Após fugir do local, a polícia militar realizou sua prisão. Na delegacia, o acusado, além de negar o crime, se aventurou a cantar um rap. Não é isso? Sou de diadema, irmão. Parece que você veio aqui para o Paraná para fazer o quê? Eu vim para o Paraná, eu fiz só para fazer um pião, só para fazer um pião. O que é pião? E comi umas paranaenses, eu fiquei sabendo que aqui no Paraná só tinha lourona. Porque ele comia umas louronas do Paraná de olho azul, você está ligado, cuzão? Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta, eu gosto de buceta, você está ligado, irmão? Eu chupo até gozar na minha boca, irmão. Eu sou safadão, eu gosto de buceta. Se não tem buceta para nós, irmão, tomei uma parte de êxtase. Eu não vi mais o que aconteceu, estão falando que eu roubei o B.O. na faca ali. Eu não lembro disso aí, não. Eu não assumo esse B.O. Parece que você gostou da policial aqui, né? Pode filmar ela, por favor? Não, não. Mas aí posso falar para você? Linda Morena, você está ligado? Quero pegar o nome do WhatsApp dela, irmão, para não trocar uma ideia amanhã, você está ligado? Vou contar uma realidade aqui para nós. Então vai. Pela última vez, irmão. Mina, ela é louca, essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. É piroca encaixando na chota e é saco batendo na bunda. É piroca encaixando na chota e é saco batendo, e é saco batendo, e é saco batendo na bunda. Você é louco, cachoeira. Você é louco, perigo na faca. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Sai desse corpo. Quer pagar de treinada, quer desafiar, mas eu já te dou uma dica, mulher senta devagar. Quer para não machucar? Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Eu sou safada, eu sou safada, eu sou safada.